Música Consumidor, tuir definição deve consagrar e ele número ualo para a ringuação no residenen, loron ualo o fulanzuílio, con a proteção direto do consumidor, anessando uma singular que a coletiva INB fornece bens que presta serviço destinado para uso da profissional, ou se o INB exerce serem atividade econômica, o caráter da profissional, o objetivo atuíta o benefício. E a Constituição da República Timor-Leste artigo Limanulo consagra direito consumidor sere, e o direto qualidade sere no serviço consumidor sere, acesso à informação verdadeira, proteção à saúde, segurança e interesse econômico sere, no adia sere, sere, nabéat. Mas via Timor-Leste, o consumidor sere, se dá o catene de DIAC, sere, nha direto, hiracne. Não tem informação, detalhe sobre o preço, sobre o qualidade. Mas se realiza, se for mais a saúde, se for mais a saúde, se for mais a saúde. Mas se for mais a saúde, se for mais a saúde, se for mais a saúde. Mas isso é o melhor, se comparar com os mais, nasão selou, isso é o mundo. Ou seja, é muito mais e mais mais o mundo. Além disso é muito mais, quando o COVID agora temos que trazer a população, a população que o mundo tem que trazer. Então, se não for muito mais, nós temos que ter mais necessidade. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?